Eu não gostaria de estar gravando esse vídeo, tá? Por várias razões, mas eu não gostaria de estar gravando esse vídeo. Hoje, sexta-feira, 22 de abril, tive a oportunidade de estar em família até agora. São raras as oportunidades que um professor que trabalha três períodos tem de estar em família, dando atenção e cuidado àqueles que precisam de fato de atenção e cuidado e deixando o celularzinho de lado. Mas não é só por essa razão que eu não gostaria de estar gravando esse vídeo, mas também por questões de consciência, questões de cunho moral. Ser atacado não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é quando a gente não tem nem sequer o que responder, porque as pessoas não têm condições. E por isso eu digo, com todo respeito, eu não tenho a sagacidade de Gleison, não tenho a inteligência dele para dar respostas divertidas e interessantes, porque estas situações de fato me doem. Então é muito difícil você responder quando as pessoas sequer entendem, sequer compreendem as coisas que você diz. Hoje eu fui acusado de ter chamado alguém de estéreo. A pessoa dizia que tem um filho de quase 18 anos. Procurei, tentei rememorar, tentei associar, não consegui. Não consegui porque não faz sentido. Depois de muito tempo, eu percebi do que se tratava esse comentário deslocado e treslocado. Na sequência a pessoa dizia que eu tentava ser seu amigo, tentava aproximações. A pessoa sequer tem condições de entender a subjetividade das coisas que lê, de entender a sacada das coisas. E isso muitas vezes não é culpa das pessoas, sabe? Eu acho que... Sabe, juro para vocês, eu não consigo me colocar nessa posição que tentam me pôr como rival, como inimigo, como oponente. Não sou oponente de absolutamente ninguém. Dizer que a Bíblia dos cristãos informa que quem não trabalha não coma, isso não é se tornar oponente de ninguém. Dizer que a Bíblia dos cristãos diz que ajuntar pessoas para uma associação, para uma congregação, não significa que essas pessoas sejam os frutos do Espírito Santo. E sim que os frutos do Espírito Santo tenham uma relação direta com a reforma íntima, com a transformação. Dizer que aquele que não refreia a sua própria língua, a sua obra, por maior que seja, construções, casas, não importa. A Bíblia dos cristãos diz que a obra dessa pessoa é inexistente, e o coração dessa pessoa é mentiroso, e a religião que ela propõe é vã. Não sou eu que está dizendo isso, e não está fora do contexto, está absolutamente dentro do contexto. E essas pessoas se apavoram com isso. Essas pessoas se apavoram. Essas pessoas numa atitude de manada, não a nossa manada, a nossa manada querida, nada disso. Pessoas com canais grandes se unem, se juntam, para ter aquela atitude absolutamente infantil, adolescente, pré-escolar, ou colegial, digamos assim, de se reunirem para abusar de uma determinada pessoa para praticar um linchamento moral. Cara, vocês percebem que é absurdo? Nós estamos falando de cristãos, de pessoas que deveriam ser e estar transformadas. Então, realmente, a respeito desta primeira pessoa, eu, por respeito a ela, por respeito à situação que ela vive, por respeito àquilo que acontece, a esse resultado de sociedade medíocre que a gente vive, eu não tenho o que responder e eu não faria isso. Eu não entraria no campo de debate com alguém que não entende o vernáculo, que não entende o idioma português em uso pelas pessoas. Esse é o nosso vernáculo. Não há o que se debater. É claro que existem outras pessoas que se fingem de desentendidas. Você pode dizer A, a pessoa entende B, pessoas que utilizam da tua imagem, se utilizam de você para dar substância, força à treta. Ontem, por exemplo, eu ouvi uma determinada pessoa numa live falando a respeito de uma pessoa do Amazonas, nem sequer se referindo ou lembrando da pessoa, e a pessoa entende que alguém estava se dirigindo a ela. Não dá para entender essa atitude. Dá para entender sim. Por quê? Porque é fundamental se ter um inimigo. É fundamental se ter alguém para dizer Olha, essa pessoa está me perseguindo, essa pessoa está me criando problemas. Gente do céu, isso é muita má fé. Isso é muita má fé. É muito difícil você responder. Claro, você encontra má fé quando as pessoas não respondem à altura daquilo que você diz. Se a gente trata, usa a Bíblia dos cristãos como fundamento para dialogar, por que essa pessoa não refuta por meio da própria Bíblia dos cristãos? Outra fala falando-se a respeito de macaco, não sei o quê. Meu Deus, que eu teria apoiado uma fala de determinada pessoa a respeito de macaco e todo mundo sabe, todo mundo viu meu vídeo condenando esse tipo de prática e dizendo que quem fala a respeito dessas coisas deveria responder. Mas essas pessoas têm má fé. Têm má fé porque é importante ter má fé. É importante assistir só aquilo que me é conveniente. Então por isso para mim é muito difícil entrar nessa questão. Por mais que eu permaneça em silêncio, o uso... Todos os dias eu estou ganhando vídeo. Por quê? Porque é fundamental sedimentar um novo canalzinho. É fundamental sedimentar e como é que você sedimenta se você não está em meio a um combate criado na sua fantasia. Uma das pessoas sim tem má fé. Tem se mostrado cada dia mais perigosa e providências têm sido adotadas em relação a isso. Eu tenho filhos, eu tenho uma família para cuidar e sobre isso eu não vou falar. Então depois que eu ouvi a fala da outra pessoa que estava completamente alienada em relação às coisas, sabe? Aí eu preferi dizer não, não dá licença, vou retirar meu vídeo, a pessoa não está entendendo, vou deslocar aquele comentário da comunidade, acho que muito mais por respeito não simplesmente à pessoa, mas a essa situação dolorosa de você não conseguir compreender as coisas que estão à tua volta e eu falo isso como professor, isso é muito complicado, a gente tem que a gente sabe, a gente não pode simplesmente se pôr nessa posição de oposição gratuita, tal e coisa, né? Então eu sinto muito, né? A você que veio assistir esse vídeo na expectativa de uma resposta complicada, eu não assisti o vídeo até o final, opa, tremendo aqui, eu encaminhei para algumas pessoas amigas que estão fazendo isso, alguns inclusive familiares, que é muito importante que vocês entendam meus amigos, que quando a gente resolve se posicionar numa plataforma, a gente precisa ter muita orientação, sabe? Muita orientação, a gente precisa ter muita clareza das coisas, sabe? Muita clareza, muita objetividade, porque posturas dúbias são complicadas, o dono da live da noite de hoje ele dizia ao mesmo tempo, olha, o cara não falou dele, nem sequer citou o nome dele, e o cara vestindo a carapuça, ou seja, primeiro dizendo, e na sequência dizendo, eu gosto de pessoas objetivas, que falam o que tem que falar, ou seja, até a sua própria opinião, ah, o vídeo é forte, viu? O vídeo é forte, dizia, o vídeo é forte, viu? Afinal de contas, ele está levando o que merece, coisas nesse gênero, ou seja, no primeiro momento não se tratava de mim, na sequência, quando ele afirma, olha, quando ele recebe resposta, mas ora, se trata de mim ou não se trata? Na tua opinião, puxa, eu preferia nem estar falando isso, porque eu sei o que eu estou dizendo, eu não sei o que as pessoas vão entender, cara, a dor maior do vídeo não é ser perseguido, a dor maior do vídeo não é ver pessoas nessa atitude colegial, de se unir com o objetivo de linchamentos morais, imorais, né? A maior dor é perceber que centenas de pessoas que se dizem tristãs, ao invés de estarem investindo e cuidando da sua alma, cuidando de verdade, cuidando da sua língua, né? Cuidando da sua inteligência, sabe? Cuidando da sua própria consciência em relação às coisas que faz e que vê e que ouve. Vão buscar nesses lugares um pouquinho de sangue como vampiros. É, eu vou pra minha igreja, inclusive chego ali na live e digo, dou boas risadas, digo, ah, agora estou indo para a minha igreja. Oi? E não tem condição, a menor condição, de pensar sobre o que está acontecendo ali. Porque já disse, já falei disso várias vezes, uma coisa é alguém que tem 300 mil dizer coisas absurdas, outra coisa é alguém que alcança 50, 100 pessoas. O alcance das coisas que são ditas devem ser reparadas. O alcance das coisas que são ditas devem ser levadas em conta no momento de se pensar em reparação. Não me deixo intimidar apesar da intimidação, apesar do medo, porque eu não posso trair aquilo que eu tenho de mais precioso, não posso trair aquilo que eu tenho de mais precioso que é a minha consciência. Não posso trair aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha dignidade. que é a minha honra. A minha honra nunca esteve no meio das minhas pernas. Nunca. A minha honra está na minha atitude com o próximo. A minha honra está na compaixão de ver um moço, um jovem que naquela situação sequer consegue se comunicar com o mundo à sua volta. Isso é muito doloroso. Uma boa noite a todos, espero que fiquem bem, espero que assistam meu videozinho cantando para a chuva, assistam meu vídeo da sopa, vou tentar colocar aqui nos links finais, um vídeo muito bem visualizado, vocês vão gostar bastante. Um abraço, até a próxima. Tchau.